Eu queria mostrar a aglomeração que está sendo causada pela fiscalização, em primeiro lugar. Chega um concluído do outro, um concluído do outro, parece que a gente aqui... Então, os primeiros a não cumprir os protocolos de segurança é a própria fiscalização. É a minha primeira pista. Segundo, existe uma desigualdade nessas fiscalizações. Eu vim agora da ONU americana e tem uma proporcionalidade similar à minha. Tem uma banquinha de chocolate e bombom, e o resto é panela, produto de cabelo, e tudo mais. A ONU americana está lá aberta, não chega nenhuma fiscalização na ONU americana, porque foi em grande. Há uma perseguição, um complô dessas grandes redes aí, junto com esses governos de Estado, que elas vão para prender os pequenos que geram emprego em favor dos grandes. Se é para fechar, fecha todo mundo, eu estou de acordo. Nenhum empresário é a favor de doenças, nem nada não. A gente só quer simplesmente trabalhar. A nossa luta é para que todo esse trabalho tenha emprego. Agora, essas casas são de tendência. Por que deixar as concessionárias abertas? Por que deixar o Chuamba, que é o secretário? Por que não fechar as concessionárias? De que tem concessionárias de útil? É uma vergonha o que Pernambuco está fazendo com o empresariado. É uma vergonha. Injustiça. Nós queremos só justiça. Trabalho. Quer para fechar? Fecha todo mundo. Fecha os atacados. Fecha toda a loja de atacadão que estão vendendo de tudo. Isola a área, como está sendo corretamente o governo do Rio Grande do Sul, Goiânia, isolando. É só alimento? É só alimento. É só tecido? Deixa o tecido trabalhar. Deixa a gente vender tecido? Eu quero vender tecido, quero vender alimento também. Eu tenho dois mil funcionários para dar de comer. Dois mil. Duas mil famílias. Que dependem da nação do Inxová. Duas mil famílias. Que não gostariam de desempregar como foi a primeira vez. Então, eu peço um apelo, uma atenção à verdade. É justiça, justiça para todos. E não grupinhos que ficam beneficiados, como as concessionárias, que estão abertas, que é essencial. É essencial a concessionária? Agora, já que a gente vende tecido, a gente vende alimento, estão fechando minhas portas. Só que, em Pernambuco, eu tenho quase 600 funcionários. Fora as fábricas parceiras que produzem para a gente, a gente tem quase 600 costureiras que estão ficando desempregadas. É uma vergonha. Uma vergonha. Sejamos justos. É isso que eu me adequeço. O senhor falou, deu um prazo de 24 horas. Meu prazo eu vou cumprir. Eu já entrei com a medida liminar. Ontem, ontem, eu já tinha entrei com a medida liminar, pedindo ao governo que julgasse, o juiz julgasse. Mas esse processo demora. A gente está num momento de dificuldade, mas eu entrei, eu já estou com o protocolo. Você tem o protocolo aí? Mostra aqui o protocolo. Entramos na justiça, entramos na justiça para manter nossas lojas abertas. Eu acho que todo empresário tem que se unir contra essa onda que quer acabar com a economia pernambucana. É um tiro no pé que eles estão dando. É um tiro no pé. A gente quer combater o mal com o mal maior? Vamos manter os protocolos.